Olá pessoal, bem nesse vídeo vamos falar sobre o ator e humorista mexicano Carlos Vilagra, o popular Kiko do humorístico Chaves. Ben Vilagra nasceu na cidade do México em 1944 e em 2022 está com 78 anos. Kiko, o melhor Carlos, é pai de 6 filhos, hoje ele está casado com Rebeca Palacios. O Kiko é muito ativo nas suas redes sociais, ele também tem muito contato com os fãs do Brasil. Carlos Vilagra mora atualmente no México, inscreva-se no canal e até a próxima! Música 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 Música